Ney Lee Nem Lee Que se passarem por você E não estender as mãos Nem Lee Que se passarem por você E não te enxergar Ou fingir É que você Está passando pela fase Do caçulo Uou Aí ninguém te ouve Ninguém te vê Muito menos te liga Ah 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 Ninguém Te liga Ah 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 A fase do caçulo É você só Uou Uou Ninguém pode pôr a mão Ninguém pode ajudar Uou Se alguém tentar pôr a mão Se alguém tentar pôr a mão Só vai atrapalhar Uou Porque a fase do caçulo É você só Uou Enquanto você Enquanto você está aí neste caçulo Deus está te dando asas Enquanto você está aí neste caçulo Deus está te dando asas Em breve Em breve esse caçulo vai romper Ninguém vai te segurar Você vai voar Você vai voar Você vai voar Você vai voar Enquanto você está aí neste caçulo Deus está te dando asas Enquanto você está aí neste caçulo Deus está te dando asas Em breve esse caçulo vai romper Ninguém vai te segurar Você vai voar Você vai voar Você vai voar O céu será o seu limite Você vai voar Você vai voar Você vai voar O céu será o seu limite Você vai voar Você vai voar ... Ou ... ... Ou ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL